Música Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Marcos Eduardo do canal Gato Vestre Mais uma cobertura de jogo aqui direto do Maracanã 25ª rodada do Campeonato Brasileiro Luminense São Paulo Pessoal, peço pra vocês se inscreverem no canal Ativar o sininho, deixar seus comentários Deixar os seus likes, compartilhar com os amigos Sua inscrição é muito importante Pessoal, mais uma cobertura de jogo aqui direto do Maracanã Fica com a gente No 1º turno deu São Paulo Será se o Fluminense vai conseguir vencer Pra continuar saindo de degrau em degrau da zona de rebaixamento Que ele tá ali próximo ali Ele entrou com essa vitória do Corinthians contra o Flamengo Fica com a gente, vai ser bem legal Como falei com vocês, vamos falar dos últimos jogos De Fluminense e São Paulo pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro O Fluminense venceu o Atlético Mineiro na semana passada por 2x0 Em pleno estádio do Mineirão Kevin Serna marcou o golaço E John Arias marcou outro gol do Tricolor Carioca Já o Tricolor Paulista venceu o vitória por 2x1 No estádio do Morumbi Vamos falar agora Na 25ª rodada que começou ontem Os outros foi a Bar 2 E Silva 1 na Arena Pantanal Os gols do Cuiabá foram marcados por Clayson e Lucas Fernandes de Virada Arthur marcou para o Criciúma O Botafogo venceu o Fortaleza por 2x0 no estádio Nilton Santos Com dois gols de Língua Jesus Já nos jogos de hoje o Grêmio perdeu em casa na volta da Arena 3x2 Atlético Mineiro Os gols do Grêmio foram de Bright White e Cristaldo Os gols do Calo foram de Gustavo Scarpa Palácios e Vargas Como falei, o Calo venceu o Dignada Mais jogos de hoje O Cruzeiro venceu o Atlético Goianiense por 3x1 no Mineirão Os gols do Cruzeiro foram marcados por William, Matheus e Henrique William que foi convocado para a Seleção Brasileira nessa data-viva E Caio Jorge marcou seu primeiro gol com a camisa do Cruzeiro E o Atlético Goianiense quem marcou foi o Joe Campbell O jogador de Copa do Mundo, o Costa Riquem e o Joe Campbell Já o Corinthians venceu o Flamengo por 2x1 hoje na Neoquímica Arena Tem os jogos de hoje também, Bragantino e Bahia no Dabia Bichedi Atlético Paranaense e Palmeiras na Liga Arena Juventude Internacional no Alfredo Japone Vitória e Vasco no Barragão E o nosso jogo aqui, Fluminense e São Paulo Artilharia do Campeonato Pedro é um artilheiro do Flamengo com 11 gols Marcou um gol hoje de pênalti Lucero segundo e Verrete do Vasco e Lucero do Fortaleza E Verrete do Vasco Tem 8 gols os dois Já Estevão do Palmeiras Hoje o Estevão está jogando, pode chegar a mais gols Tem 7 gols no campeonato Arbitragem Paulo César Zanovelli de Minas Gerais Assistente 1 Guilherme Dias Camilo De Minas Gerais Assistente 2 Felipe Alancosta de Oliveira Minas Gerais Quarto árbitro Luciano da Silva Miranda Filho De Minas Gerais Inuvá Igor Júlio Benedetto de Minas Gerais Todos mineiros Último jogo do primeiro turno Foi disputado no dia 13 de maio de 2024 Silomorui São Paulo 2 Fluminense 1 Obadilha e Arboleda Marcaram para o São Paulo Fluminense Igor Vinicius fez gol 1 Notícias do Tricolor Carioca O Fluminense chega para essa partida com 2 vitórias 1 empate e 2 derrotas nos últimos 5 jogos Do outro lado o Tricolor Paulista vem de uma série de 2 vitórias 1 empate e 2 derrotas no geral Contando todas as competições Pelo brasileiro o Fluminense vem de 3 vitórias 1 empate e 1 derrota Já o São Paulo vem de 3 vitórias e 2 derrotas Notícias do Fluminense Será o primeiro gol do Centeno André Negociado com Wolverhampton na Inglaterra Marcelo volta ao time hoje Contratou Gabriel Coentes Ex-únior Barranquilha Lateral esquerdo de 27 anos Vitor Hugo do Londrina Volante 20 anos também Vem de empréstimo Pertence ao FC Cascavel Desenvolvador Quem está fora? Martinelli suspenso Diogo Barbosa lesão no menisco do joelho direito Ignácio lesão no menisco do joelho direito também E Lelê lesão no joelho Lelê só volta no ano que vem Pendurados Felipe Melo Marquinhos e Diogo Barbosa Diogo Barbosa não está nem atuando Mas eu coloquei aqui Notícias do São Paulo O Tricolor Paulista deve ter o time mais encorpado no jogo contra o Fluminense Até para dar risco na Copa do Brasil Já que o Tricolor Paulista pega o Galo Na quarta-feira E tem que reverter o resultado Ele perdeu na sua casa por 1x0 A lista de quem está fora do São Paulo é grande Michel Araújo culpado Pablo Maia cirurgia na coxa esquerda Arisson cirurgia no tornozelo direito Igor Vinicius aprimorando a forma física Após risco de lesão Lisieiro lesão muscular Na verdade o Lisieiro volta hoje Está no banco Moreira lesão na região posterior da coxa esquerda Patrick fratura na clavícula direita Ferreirinha lesão no tendão No quadríceps da perna esquerda Pendurados Alan Franco Arboleda Bobadilha Galopo E Rodrigo Nestor Agora vamos para as escalações O Fluminense vem com o número 1 Fábio no gol 2 Samuel Xavier 3 Thiago Silva Capitão 29 Thiago Santos 12 Marcelo na lateral esquerda Volta hoje 5 Facundo Bernal 16 Monato 10 Paulo Henrique Ganso 90 Kevin Senna 21 John Marias E 19 Cauã Elias Técnico Mano Menezes Já o São Paulo Vem a campo com 23 Rafael no gol 13 o lateral direito Rafinha 5 Arboleda 35 Sabino E 6 Wellington 16 Luiz Gustavo 21 Bobadilha 27 Wellington Rato 39 William Gomes 7 Lucas 9 Caleri Técnico Luiz O Bel Dia Fica com a gente pessoal Vai ser bem legal Técnico Luiz Gustavo 14 Louis 9 14 15 15 15 15 16 17 18 18 18 19 Vamos lá. 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 Vamos lá.